O que eu vou fazer? eu vou de boi e ela me salva, ela curta a pirina, eu chefe, me dei uri, as muretus da abri, chefe, me dei uri, agar, 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 morirei, 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 sem boi e ela. Eu watch this chat. Em case's creepy E aí Música O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 E aí E aí E aí E aí E aí